Sr. Presidente Francisquine, deputada Marcivânia, presidente da CETASP, deputado Helder, presidente da Comissão de Direitos Humanos, o som está baixo mesmo. O som está muito baixo. Eu gostaria, em primeiro lugar, dizer que eu estou aqui há 3 horas e 23 minutos, ouvindo atentamente o conjunto das intervenções e também o ex-juiz e atual ministro do governo Bolsonaro, o Sr. Moro. E a palavra que eu menos ouvi aqui foi democracia. E me chama a atenção que nós estamos dentro do Parlamento Brasileiro. E, sinceramente, eu esperava que o conjunto dos parlamentares aqui, de forma menos apaixonada, se preocupasse um pouco mais com o que o cidadão brasileiro que nos assiste espera de nós. Espera de nós. Sociedade brasileira, o cidadão comum, quando ele chega diante de um tribunal, ele quer a garantia do seu direito de defesa. Ele quer a garantia de um tribunal imparcial e a garantia de a conduta de um juiz que, de fato, não tome lado. Sinceramente, a questão democrática, para mim, é que está em jogo neste debate. É isso que está em jogo aqui, não é outra coisa. É a legalidade do processo democrático brasileiro, é o Estado Democrático de Direito. E aqui tem três comissões envolvidas. Tem a CCJ, tem a Comissão de Direitos Humanos e a comissão que lida com a administração pública brasileira. E o Sr. Moro, hoje, serve no serviço público e como juiz foi um servidor público. Sinceramente, eu fico o tempo todo ouvindo o Sr. Moro dizer que tudo é normal, que não há nada de ilícito, que a sua conduta foi de total imparcialidade. E afirma o tempo todo que foram hackers. Não há prova, Sr. Moro, de que foram hackers. Desculpe, é a minha opinião e o Sr. até agora não apresentou provas. O Sr. mesmo, o tempo todo, diz que está em investigação. O Sr. diz, e eu peço ao presidente da CCJ que não converse enquanto eu faço essa inquirição. Não é assim, ele tem que me ouvir e Vossa Excelência também. Claro, tem que chamar atenção porque eu estou fazendo inquirição e ele não pode falar, muito menos rindo. Eu peço respeito do presidente da Comissão. E o deboche não pode ser uma marca de um ministro que vem aqui para responder. Até porque, até porque, até porque, tem muito pouco tempo que o Sr. é ministro e eu acho que o Sr. não imaginava estar nessa posição, numa inquirição. Certamente o Sr. não esperava estar nessa posição em tão pouco tempo. Acusado sim por matérias divulgadas, eu não chamo de vazamento, eu chamo de divulgações, que o jornalista diz que foram arquivos que chegaram às suas mãos, em nenhum momento ele diz que houve hackeamento. O Sr. é que diz isso, mas tem que ter provas disso. Segundo lugar, aqui, nos diálogos, e que eu estou lendo, não só pelo Intercept, mas na Folha de São Paulo, na Veja, na Band News e o Correio também adere a isso, há aqui violação, há aqui violação da Constituição Federal, do Código de Processo Penal, do Código de Ética da Magistratura, da Convenção Americana de Direitos Humanos, da Declaração dos Direitos do Homem, há uma violação imensa da legalidade e da tradição jurídica brasileira. O Sr. diz, é normal. Aí eu digo, eu vou ler só um diálogo, no tempo que eu tenho. Moro, 17, 42 e 56 segundos, de 7 de dezembro de 2015. O Sr. diz, então, seguinte, fonte me informou, e isso dirigido ao Sr. Deltan Dallagnol, que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou, então, repassando. A fonte é séria. Deltan diz, obrigado, faremos contato. Moro diz, e seriam dezenas de imóveis. Deltan diz, liguei, ele arriou. Disse que não tem nada a falar. Quando dei uma pressionada, desligou na minha cara. Estou pensando em fazer uma intimação oficial até, com base em notícia apócrifa. Aí o Sr. diz, estranho, pois ele é quem teria alertado as pessoas que me comunicaram. Melhor formalizar, então. Ora, isso é normal ou é crime? Essa é uma pergunta objetiva. É uma pergunta objetiva. Isso foi em dezembro de 2015. Sinceramente, uma conduta dessa, na minha opinião, a ética, não pode não estar na sua memória. Porque eu, quando tenho dúvida se foi adulterado, algo que eu jamais faria, eu prontamente diria, não fiz. Eu não teria dúvida se foi adulterado ou não uma conduta dessa gravidade. Isto é muito grave. Aqui o Sr. se comporta como sócio da acusação, como sócio da investigação, como chefe dos acusadores. Aqui não é algo para eu dizer, não lembro se disse ou se eu não disse. Algo tão grave não pode ser algo que eu tenho dúvida se fiz, como magistrado imparcial. Não pode ter dúvida nessa conduta. Então essa é a pergunta. Fez ou não fez? É crime ou é normal? Tire o Sr. como personagem. Imagine em tese se o Sr. diria para o seu aluno que um juiz deve fazer isso. Ou não é professor? O Sr. diria para um aluno que o juiz deve fazer isto? Fale em tese. O Sr. dando aula para um aluno seu, se um juiz pode cometer uma atrocidade dessa aqui. Essa é a primeira questão. Segundo, o Sr. também optou por uma carreira. Proveito próprio, opção política. Pode dizer o seguinte, ah, mas o Eduardo Cunha, nós não estamos discutindo isso aqui. No sistema de justiça, cada caso é um caso. E se em outros casos houve uma condenação correta, num caso pode não ter sido. O que demonstra, inclusive, que por trás de uma sentença pode ter um projeto político. Em outros casos isso não precisa. O que saiu não precisa de nada mais bombástico do que o que já saiu. O que já saiu já é gravíssimo, Sr. Moro. Muito grave. Não precisa de mais nada. Se não publicar mais nada, isso aqui já é muito grave. Não precisa de mais nada, não. Isso aqui já basta. O que já saiu já é significativo para qualquer punição absolutamente exemplar de um magistrado. Que, aliás, essa conduta mancha uma magistratura que não merece ter muitos juízes bons nesse país. Aliás, a maioria. Mancha a procuradoria que, aliás, a maioria dos procuradores não merece isso aqui, que são muito bons. Então, isso aqui, por si só, já é muito grave. Já merecia uma ação exemplar. O que mostra que, pela conduta, e aqui, sinceramente, a Lava Jato precisa, sim, de um debate das suas consequências. Tem sentenças aqui que, na minha opinião, estão sob suspeição, sim. Algumas condutas estão sob suspeição, sim. E o que está em jogo aqui é a democracia brasileira. É a democracia brasileira. Até porque, o que foi recuperado na Lava Jato, se nós botarmos na balança do ponto de vista econômico, nós vamos discutir quais foram as consequências da Lava Jato para este país. Inclusive, olhando para o debatamento do Estado americano. Mas eu não vou entrar nem nesse debate agora, porque é grave para a soberania brasileira. Mas eu quero aqui discutir a sua conduta parcial. Então, a primeira pergunta que eu quero repetir, algumas que já foram feitas no meu tempo. Primeiro, se sua excelência, aliás, se o senhor, que não precisa ser excelência, ministro, se o senhor acha normal, esse diálogo se ensinaria aos seus alunos. Dois, repetindo a pergunta do deputado Paulo Pimenta, que o senhor não respondeu, se houve contato com procuradores e desembargadores em relação a habeas corpus do senhor Favreto no período que o senhor estava de férias. Essa pergunta é fundamental que o senhor responda. Três, se houve contato também isonômico com os advogados de defesa e quais? Quais advogados de defesa? Quarto, se realmente há atuação de investigação do senhor Glenn. Isso é grave, porque é contraditório com a liberdade de imprensa, protegido pela Constituição Federal e pelas leis brasileiras. O senhor mesmo disse que prova ilícita, para boa fé, não há problema nas dez medidas. O senhor mesmo já utilizou várias. Eu não acho que é ilícito, mas se está sob investigação, o senhor que está dizendo que é ilícito. Eu não acho. Mas aqui há um jornalismo sendo feito. Isso é fundamental que seja divulgado. E quarto, eu trouxe aqui uma minuta que é diferente do que trouxe o deputado Paulo Pimenta. Que o senhor assine apenas a autorização para o Telegram divulgar. Se o senhor topar assinar, por favor, eu vou deixar na mesa para o senhor assinar. Assine a autorização para que o Telegram divulgue. O senhor está dizendo que não tem mais nada? Então autorize, vamos ver se tem ou se não tem, para comprovar a autenticidade das mensagens. Está aqui na mão, eu vou levar a mesa. Passa a palavra.